E aí, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. E hoje a gente vai gravar um videozinho falando das novidades do VGzinho. No passado foi anunciado pela Senk várias novidades que incluíam principalmente o lançamento do Cross Plataforma, que começaria a ser posto em prática agora em 2019. E dito e feito, né galera? A gente já pode dizer que o início da nova fase do VG, agora denominado como Vainglory X, foi dado com o lançamento do jogo na Steam. É, o jogo tá lá na Steam agora, é só baixar e jogar ele no PCzinho, tá top. Cara, isso vai dar pro game muita visibilidade e pode alcançar muitos players de MOBA de PC e players que não conhecem o gênero e vai dar o pontapé aí pro início, pra era do Vainglory no Cross Plataforma. Cara, e pra quem não conhece o Vainglory, é um MOBA que foi inicialmente lançado aí pra mobile, né? E agora ele pode ser jogado nas duas plataformas e futuramente vai ser possível jogar o VGzinho também no console. Ele possui gráficos, cara. O melhor gráfico de MOBA que tem aí é o VG, não tem como dizer que não é. São gráficos incríveis e diversos. Modos entre eles, o Nostálgico X3, que foi o modo inicial do VG lá no início, quando ele foi lançado inicialmente só pra EOS, depois que ele passou pra Android. E o carro-chefe do game, agora o modo X sim. E também outros modos for fun, como Blitz, Confronto e modos que aparecem de surpresa aí no joguinho, como eventos e datas comemorativas. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Deixem aí no comentário o que vocês acham, se vocês acham que esse lançamento na Steam vai dar um hype bom e vai trazer mais jogadores pro VG, ou se não, deixem suas opiniões aí. E eu vou deixar o link do jogo pra ser baixado aí na Steam aqui embaixo nos comentários. E também vou deixar o zap do meu canal, o grupo do meu canal, se vocês quiserem entrar lá no grupo, tirar dúvidas se vocês são jogadores novos que estão conhecendo o jogo ou não. Pode entrar lá no grupo, tirar dúvidas, perguntar, trocar ideia, conversar com a galera, zoar. O grupo é massa. É só chegar lá que a galera lá é gente boa. Então é isso aí, galera. Fica com Deus e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho